Organizada pela primeira vara cível e pelo Sejusque da comarca de Primavera do Leste, a oficina de parentalidade e divórcio foi acompanhada de forma híbrida, presencialmente e também pela internet em transmissão em tempo real pelo Youtube. O objetivo, levar informação a casais em situação de separação, para que conheçam, identifiquem e evitem as práticas de alienação parental. A oficina traz algumas informações para que você, no seu lar, na sua intimidade, no seu momento, com o seu filho, com a sua filha ou com o seu adolescente, você reflita se o comportamento que você está adotando é o melhor comportamento. É preciso que a gente consiga olhar com responsabilidade, com importância para esse ponto. Conheça e respeite os direitos do seu filho. Às vezes, as feridas abertas no casal impedem que eles vejam as feridas que eles próprios abrem no emocional e no psicológico das crianças e adolescentes que passam por esse momento, junto com os pais. Às vezes, sob fogo cruzado do casal em processo de separação. Os meus pais, a separação deles foi consensual. O problema mesmo, a briga, foi sobre a pensão alimentícia. Então, eu não entendia a seriedade da situação e eu era colocada no meio disso. Meu pai não pagava, eu não podia vê-lo. Para quem acompanhou a oficina como parte em processo de separação ou como convidado, o momento foi de grande aprendizado e reflexão. Esse projeto me alegrou muito o coração ver o quanto tem dado frutos, o quanto as pessoas estão aderindo. A palestra é muito bacana, que o material que vocês têm é espetacular. E a partir do momento que a gente absorve o conhecimento, reconhece que esse comportamento não está legal, passa a refletir e se posiciona no sentido de que eu posso fazer diferente, a partir daí há uma mudança, uma mudança inclusive para a nossa criança e para o nosso adolescente. E esse é o objetivo.